Ela, a Exclusiva Crocodila! Esse pantonal, esse jacaré Não me leve a mal Mas sei que vai dar bem Nesse pantonal Esse jacaré Não me leve a mal Mas sei que vai dar bem Crocodila! Crocodila! Eu quero te beijar Crocodila! Crocodila! Vem me namorar Crocodila! Crocodila! Eu quero teu amor Crocodila! Crocodila! Eu sou o tempo Oh, 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 oh Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esse pantonal Esse jacaré Não me leve a mal Mas sei que vai dar bem Crocodila! Crocodila! Eu quero te beijar Crocodila! Crocodila! Vem me namorar Crocodila! Crocodila! Eu quero teu calor Crocodila! Crocodila! Eu sou o tempo Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Sua pele extrema sabe dar visão, me passa um negu no seu coração Sua pele extrema sabe dar visão, me passa um negu no meu coração Se segurança me indica por favor, se você toma conta do meu amor Se segurança me indica por favor, se você toma conta do meu amor Uh, 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 uh Legenda por Sônia Ruberti